Oi pessoal, sou a Micaela, sejam todos bem-vindos ao canal Elangamer. Nesse vídeo eu vou estar ensinando pra vocês a como criar conta QQ, tá gente? Então já deixa o like no começo do vídeo, se inscreve no canal. Se você não for inscrito, qualquer dúvida deixe nos comentários que eu estarei respondendo. Gente, antes de qualquer coisa, já vou informar pra vocês que esse vídeo não é garantido. Por quê? Porque o QQ é um aplicativo muito complexo pra pessoas internacionais como nós, que não moramos lá na China, no continente deles lá, no asiático. É muito complexo pra criar conta. Eles liberam em alguns momentos e em outros eles fazem maior dificuldade. Atualmente tem muita gente lá no nosso grupo do Telegram conseguindo criar conta QQ, porque um consegue criar conta e fala, ah, eu criei conta agora, tá o horário. Aí vai outro lá e consegue criar conta também devido ao horário. É assim que funciona, por conta do horário. Eu consegui criar uma conta meia-noite e vinte e dois. Depois da meia-noite eu fiquei tentando até conseguir e consegui. Na verdade eu fiz apenas duas tentativas, tá gente? A primeira não deu certo, deu um erro. Aí eu tentei com outro número e consegui criar a conta direta. Inclusive eu tava gravando. Aí quando eu fui ver o vídeo, o vídeo deu um troço lá, ficou todo bugado. Eu inclusive ia mostrar aqui pra vocês, mas não deu muito certo. Tá? Então vamos lá. Clica aqui no botão da esquerda. Eu vou tá deixando o link do aplicativo na descrição do vídeo fixado no primeiro comentário, tá bom? Você vai colocar aqui o 5,5. Eu recomendo que vocês tentem pelo horário da manhã, 8 horas, a tarde 14 horas e a noite depois de meia-noite. Acho que eu passei de 5,5 aqui, será? A noite depois de meia-noite. Tem muita gente conseguindo criar 3 horas, 4 horas da manhã. Gente, que loucura. Marca a caixinha aqui, digita o número. Vou digitar aqui o número. Pronto, digitei aqui o número. Vou clicar no botão azul. Clica no botão azul da direita pra concordar com os termos. Gente, esse vídeo não é garantido que você vai criar conta ou que eu vou conseguir criar conta no momento do vídeo, tá bom? É como você criar uma conta QQ. Você conseguir criar conta ou não, aí é sorte. Porque o aplicativo é assim, por sorte. Olha lá, deu esse erro. O que significa esse erro? Eu não vou usar o tradutor porque senão vai bugar todo o meu vídeo. Esse erro significa que o meu número foi confiscado. Mas, isso é temporário. Eu posso tentar outro horário, eu posso tentar outro dia, tá? O que eu recomendo pra vocês? Tentem com outro número, tentem com outro celular e entrem no nosso grupo do Telegram. Porque quando as pessoas começam a criar conta, né? Ah, eu consegui agora. Eu consegui faz meia hora. Você já vai saber lá no grupo e você vai criar a conta no momento que a pessoa criou a conta também vai dar certo pra você. Assim como deu certo pra muita gente. Eu acho que na faixa de umas 50 pessoas conseguiram criar a conta QQ só nesse mês. Lá no nosso grupo, inclusive, tem uma lista de QR pra adicionar lá do QQ, que fizemos um tópico no Telegram, tá? O link tá na descrição do vídeo pra vocês. Então, gente, como eu não consegui criar a conta aqui, o que eu posso estar fazendo? Eu posso tentar em outro aparelho celular e posso tentar também utilizando outro número. Ou eu posso tentar em um outro horário. Agora, por exemplo, é 11h43. Eu posso tentar às 14h, como eu falei pra vocês. Eu consegui criar duas contas. Uma foi às 14h, 14h alguma coisa. E a outra foi meia-noite e 22h, tá? Então, são os horários que eu recomendo pra vocês. É complexo de criar a conta? É, mas não desiste. Porque é muito legal quando o QQ libera pra você criar a conta sem precisar do QR Code. E acreditem ou não, tem grupos que cobram pra criar a conta QQ pra vocês. Então, tenham paciência que vocês irão conseguir, tá bom? Qualquer dúvida, deixem nos comentários aí. O nosso grupo tá lá aberto, disponível também, pra estar ajudando, pra tirar dúvidas. E pra qualquer informação precisa que vocês queiram, tanto do chat quanto do QQ, tá bom? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado. Se gostaram, deixa muito like aí. Se inscreve no canal se não for inscrito. E é isso aí, pessoal. Até mais!